E é hora da gente falar do cenário policial sempre agitado, mas vou deixar para a Natália explicar para a gente como é que foi o cenário policial nas últimas horas. Natália, boa tarde. Conta para a gente, sexta-feira está mais calma? Como é que está? O cenário policial foi como eu agora, vocês não viram por causa da vinheta. Acelerado, correndo aqui para entrar no estúdio. E o cenário policial também foi bem agitado nas últimas 24 horas. A gente vai trazer os principais detalhes agora para vocês. Um oferecimento desse time de patrocinadores VIP, Duff Pneus, mês da revisão grátis. Então passa lá antes que acabe o mês. Laboratórios Hoffman, com análises preventivas e paradiagnósticos, com equipe humanizada, especializada em coleta infantil. Manécar Consórcio, adquira o seu. Clube de caça e tiro, para quem quer aprender a atirar, ou quem gosta de atirar, o local correto para isso, posto chiquinho, com combustível de qualidade, abasteça lá. E Duff Pneus, passando aqui novamente. Luan, a gente vai falar sobre um homicídio que aconteceu ontem no bairro Jardim Progresso, mas conhecido como Sem Terra. Um homem de 56 anos foi morto durante esta quinta-feira em Tijucas. O corpo foi encontrado no quintal de uma residência localizada na rua Adriel Menezes, no bairro Jardim Progresso, por volta das 12 horas e 30 minutos. De acordo com a polícia militar, o imóvel tem muros com dois metros de altura. Um morador informou aos policiais que o provável homicídio teria ocorrido entre sete e oito horas, mas não soube informar o que teria acontecido. A suspeita é de que a vítima, identificada como Levi Martins Roda, fazia uso de entorpecentes. No ambiente onde o crime ocorreu, foi possível identificar sinais que indicam disparos de arma de fogo. O corpo de bombeiro chegou a ser acionado, mas a vítima já não possuía sinais vitais. A área foi isolada para que a polícia civil conseguisse realizar os procedimentos do caso. O Instituto Geral de Perícias foi acionado e fez a remoção do corpo. Lua, a polícia civil está investigando esse caso, que é um caso bem complexo. Tanto que as investigações iniciaram logo após o encontro desse corpo, que ocorreu por volta do meio-dia de ontem. E, de acordo com o delegado Paulo Freisleben, aqui da Delegacia de Polícia Civil de Tijucas, ele só encerrou o caso na manhã de hoje e as investigações ainda continuam. A gente não conseguiu trazer um parecer dele, justamente porque está ainda ocorrendo as investigações. Mas, assim que tivermos mais detalhes sobre esse caso, a gente vai estar informando todos vocês. Agora, a gente vai lá para o site do VIP Social e também para a cidade de Brusque. Luan, imagina estar tomando café da manhã tranquilamente, quando a sua casa é invadida por uma pessoa completamente alterada. Foi isso que aconteceu lá em Brusque. Uma mulher completamente descontrolada entrou em uma residência. Ela invadiu a residência. Ela é uma mulher de 37 anos. Há indícios que ela estava sobre efeitos de entorpecentes. De acordo com a garnição que atendeu o caso, os policiais acham que ela estava sob efeito de drogas, porque ela aparentava, tinha vários indícios aí. Ela, inclusive, desacatou os soldados que atenderam a ocorrência, as pessoas que estavam na casa, e até tentou agredir um dos policiais que atendeu essa ocorrência. Depois que ela conseguiu, que foi finalmente conseguir conter essa mulher, deter ela, eles levaram ela para a delegacia de polícia civil do município de Brusque. Isso aconteceu na manhã de ontem. Ela invadiu essa residência. É um café da manhã nem tão tranquilo, né? Pode até ter começado de forma tranquila, mas terminou dessa forma que a gente acompanhou agora. É uma manhã agitada lá. Bom, por enquanto, são essas as principais informações do cenário policial. A gente fica por aqui, mas retornamos na segunda-feira com mais ocorrências policiais, com detalhes dos crimes do final de semana e também da manhã de segunda. Esperamos que seja mais tranquilo, né? Nos vemos na segunda. Um bom final de semana a todos vocês. E acessem bipsocial.com.br. Fiquem muito bem informados. Até lá. Eu sou o apresentador de...